Mais empregados para a Caixa, mais Caixa para o Brasil. Mais empregados para a Caixa, mais Caixa para o Brasil. Nós estamos fazendo aqui hoje um ato para tentar sensibilizar a direção da Caixa Econômica Federal para contratar mais trabalhadores. A direção da Caixa, quero frisar muito bem, está insistindo em não contratar os concursados. Eu, como outros aprovados, estamos aguardando há mais de um ano a convocação. E até agora as convocações andam num ritmo lento. A Caixa contratou apenas 2 mil trabalhadores. Muita gente acreditou, gastou horas e horas estudando. Expensamos tempo, abandonamos família para nadar e morrer na praia. Tem 28 mil e estão esperando ser contratados. E hoje a população sofre com o atendimento deficitário. Os trabalhadores que estão dentro da Caixa sofrem também com o acúmulo de trabalho. Então a gente está exigindo cada vez mais que o Congresso aprove a lei geral dos concursos. Nós estamos pedindo apoio da população. Nessa luta que não é só nossa, mas é da população inteira também. Passei no concurso. Passei no concurso. Passei no concurso. Passei no concurso. Quero trabalhar. Quero trabalhar. Quero trabalhar. Hashtag. Mais empregado já. Quero trabalhar. Quero trabalhar. Quero trabalhar. Quero trabalhar. Quero trabalhar.